As Noites As Noites No outro dia bem cedo Monta num pingo bem bando E sai pelos campos cantando As toadas lá do rincão No outro dia bem cedo Monta num pingo bem bando E sai pelos campos cantando As toadas lá do rincão Uma acordeona tocando Os gaúchos cantando As suas lindas canções Uma acordeona tocando Os gaúchos cantando As suas lindas canções Um gaúcho campeiro e garboso Também tem sentimentos de dor Quando encontra uma chinota Joga seu laço de amor Um gaúcho campeiro e garboso Também tem sentimentos de dor Quando encontra uma chinota Joga seu laço de amor Uma acordeona tocando Os gaúchos cantando As suas lindas canções E uma acordeona tocando Os gaúchos cantando As suas lindas canções As suas lindas canções Tchau, tchau.